Foi uma surpresa muito grande, quando a gente fez o roteiro com J.B. Tanco, eu jamais pensaria na vida que ele fazia tanto sucesso. Então, o Tanco disse, pode deixar, porque já fizeram vários filmes com As Mendoes e Salomão, o filme americano e tudo. Nós fizemos esse filme Tupiniquim, mas de repente a gente usou as próprias armas que tinha, que foi um cachorrinho chamado Lupa. Esse cachorro foi o protagonista, não foi eu, não foi o Estrapalhão, o mérito desse filme é esse cachorro. Foram 5 milhões e 700 mil brasileiros ver esse filme. Renato, você chegou esse ano, no seu filme número 50, os saltimbancos atrapalham de uma Hollywood, totalizando cerca de 173 milhões de ingressos vendidos. É um número que ninguém na história do Brasil fez, mesmo num país que teve Mazaropi, Oscarito, grandes vendedores de ingressos, ninguém chegou a esse número. E As Mendoes do Rei Salomão é o campeão absoluto disso. O que você atribui tanto prestígio popular, Renato? Olha, eu não sei. Eu, para mim, nas minhas contas, era muito menos. Agora, se você botou em dia, 173 milhões de espectadores. Eu estava na casa dos 130 milhões. Mas isso, para mim, é uma surpresa, que eu não achava que ia chegar a esse ponto, que ia chegar a esse número imenso. Isso aí, cada vez, me dá a responsabilidade de fazer o próximo. Como é que eu vou não decepcionar esse público, 173 milhões de espectadores. Tem que agradecer a Deus todo dia. Renato, a expectativa para o programa dos Trapalhões, que estreia agora no Viva, dia 17 de julho. Qual é a tua expectativa? É muito grande. A minha é do público. O público está ávido, porque é uma espécie de um remake dos filmes, vamos dizer, dos esquete clássicos dos Trapalhões. Eles estão doidos para ver o que eu acho, que eu sempre digo, que não é os novos Trapalhões. Os novos imitadores dos Trapalhões, que, para nós, os Trapalhões sempre é esse meu chavão. Os Trapalhões são insubstituídos. Ninguém substitui os Trapalhões. Renato, beijo. Obrigado por você existir, querido. Beijo para vocês.